Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E quem quer brincar? Afinal, como garantir o direito da criança a brincar? Se na escola, lugar em que as crianças permanecem por muito tempo da sua vida, não se brinca e o brincar é tão desprezado, será? E qual a contribuição da universidade no sentido de garantir a esta criança este direito? O programa de extensão universitária da URGS, Quem Quer Brincar, é assunto do Cidadania de hoje, a partir de agora nós estamos... Aliás, ele é um espaço que também é um espaço escolar para brincadeiras e o objetivo é desenvolvido a formar pedagogos, os professores que estão se formando na Faculdade de Educação da URGS. Nós estamos recebendo hoje a coordenadora deste projeto, Quem Quer Brincar, a professora Tânia Fortuna. E neste primeiro bloco nós recebemos a bolsista deste projeto, estudante de fisioterapia Ana Paula Lima. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Eu me atrapalhei que quis falar, fiz um texto para falar mais do projeto, mas eu quero perguntar para a professora Tânia, assim, esse projeto surgiu quando, em que momento, como é que ele se desenvolveu, ganhou vida? Ele está relacionado à minha experiência como professora de ensino fundamental, de educação infantil, que introduziu na sua própria prática, há muitos anos atrás, a brincadeira. Mais tarde, quando me tornei professora universitária, trabalhando, então, com a formação de professores na Faculdade de Educação da URGS, o que eu percebi foi uma ausência muito nítida da brincadeira nas disciplinas, nas atividades de formação dos professores. Não apenas dos pedagogos, mas dos professores de matemática, de história, de geografia, daqueles que seriam professores na área dos idiomas. Enfim, não havia nestas formações espaço para brincadeira. Tanto que quantas, assim, muitas vezes com atividades lúdicas, como a criança, às vezes, assimila... A criança, o adolescente e nós, adultos, inclusive. De um lado, é verdade, de um lado preocupada com o acesso ao patrimônio cultural da humanidade, que a brincadeira também é. Se a escola não se responsabilizar por propiciar a transmissão desse patrimônio cultural, nós corremos o risco de que uma parte disso que a nossa humanidade levou séculos para trazer até nós se perca. Algumas brincadeiras mesmo, hoje, são plenamente desconhecidas das crianças e são brincadeiras milenares que nós arriscamos perder por falta de oportunidade de transmissão, de recriação, de reinvenção desse patrimônio. Mas, de outro lado, tal como tu assinalaste, por enxergar, por identificar a brincadeira com um potencial educativo muito forte, como um propiciador, um fomentador da aprendizagem, do crescimento, do desenvolvimento. Tá certo. Mas, Ana Paula, como é que uma estudante de fisioterapia se interessou, assim, por essas questões do brincar e a educação? No primeiro semestre, né, em 2012, quando eu entrei na universidade, eu vi na grade de bolsas da faculdade a oportunidade de fazer parte do programa de ciência universitária Quem Quer Brincar e fui até lá, fiz uma entrevista com as professores. Achei muito interessante a proposta, né, do programa, que é incentivar, ajudar na formação de educador pela perspectiva lúdica. E acredito também que, como uma futura profissional da área da saúde, como fisioterapeuta, vou poder utilizar dessa loticidade para ajudar, né, no tratamento dos meus futuros pacientes também. Qual é o teu trabalho ali como bolsista? Eu, atualmente, junto com outros voluntários e bolsistas, eu faço o controle do acervo, né, o controle dos brinquedos, entrada e saída dos empréstimos, e também faço o controle do tombamento, né, de toda a organização da sala, assim como os outros bolsistas também, para que tudo seja organizado e tenha um bom funcionamento. Claro. Para quem não conhece, né, professora, é uma sala bem grande, cheia dos mais diversos brinquedos. Como é que eles são desenvolvidos? Como é que eles param lá? É verdade. São mais de 5 mil itens, todos eles amelhalhados mediante doação, são brinquedos, portanto, usados. Ou brinquedos construídos pela equipe, que estudam, que analisam possibilidades pedagógicas que eles podem oferecer, mas também do ponto de vista da sua novidade da inventividade. Tudo começou com uma caixa que eu coloquei no térreo da faculdade, pedindo doações, e hoje temos esse acervo, que compõe o que chamamos de uma brinquedoteca universitária. É importante que se diga que, a despeito de trabalharmos com brinquedos e com brincar, este não é um espaço para crianças. Isso sempre cria... Mas é onde o adulto vira criança. Exato. Porque, assim, eu tenho um exemplo. Até no site de vocês dá para ver todos esses brinquedos. Mas quem lembra, quem está acompanhando ali, quem lembra da peteca, do como é que é, do bambolê tem, quem mais diz mais outros brinquedos? Claro, mas dos peões, das bolinhas de gude, dos pés de lata. Cinco marias. Cinco marias, as bonecas de porongo. Nós temos uma bela coleção de brinquedos tradicionais. E só foram jogos, né? Além de jogos, de jogos de tabuleiro, de jogos e brinquedos com uma intencionalidade pedagógica mais nítida, embora partamos do princípio de que todo brinquedo é, por definição, educativo, no sentido de que todo, todo brinquedo tem potencial para desenvolver, para fazer aprender e, por isso, é educativo, alguns dos nossos itens do acervo trabalham conteúdos específicos do currículo escolar. Então, com conteúdos... Tem como dar um exemplo, assim, de como um brinquedo possa se associar, por exemplo, a um conteúdo? Nós conhecemos um jogo de dominó, por exemplo, tradicional, é um brinquedo secular, mas ele pode ser utilizado, por exemplo, com a intenção de propiciar o desenvolvimento da aprendizagem da matemática, introduzindo, então, operações matemáticas nas suas faces e levando à composição dessas operações. Ou ele pode ser utilizado também para o ensino de idiomas. E a minha professora de italiano, quando me ensinava italiano, utilizava com frequência o dominó. Nas aulas, nós utilizávamos o dominó com esta intencionalidade. Sempre observando um cuidado, que é o da nossa equipe, muito atenta a isso. Que a brincadeira se conserve quando nós embutimos nela intenções pedagógicas. É muito fácil que algumas temáticas de ensino acabem asfixiando a brincadeira e tornando o brinquedo sem graça. As crianças repelem muito facilmente brinquedos, assim, que ficam muito com cara de dar aula. Isso aqui é cara de escola, isso aqui não é de brincar. E nós, adultos, também fazemos a nossa seleção e queremos, na verdade, nos divertir. É isso que é brincadeira. Como é que tu observas, Ana Paula, os brinquedos, mas em meio a pessoas adultas? É muito interessante. Então, nesses quatro semestres que eu faço parte do programa, cada visita lúdica que nós temos, que a visita lúdica é o momento em que nós apresentamos o programa, onde fizemos... Isso nas escolas? Não, isso entre os professores, entre os futuros, os alunos, os futuros professores. Isso. Nós temos as visitas lúdicas que são direcionadas para professores e alunos da área de educação, onde nós apresentamos o programa, como funciona o programa, e temos uma visita guiada à brinquedoteca. Então, esse momento da brinquedoteca, onde eu faço parte e apresento, é encantador ver as pessoas chegarem lá e reconhecerem um brinquedo da época de que eram mais crianças, e brincarem e sentirem... Naquele momento, eu consigo ver no olhar deles a criança que tem dentro deles. O olho brilhando, cara. Brilhando. E é muito, muito gratificante ver isso. É ver que aquele espaço, ele é valorizado e que ajuda também na formação desses professores para levar realmente o brincar para dentro da sala de aula, que eu acredito ser muito importante. Começou como um curso de especialização e hoje faz parte já do... Um curso de extensão, que então, graças ao grande interesse dos alunos, inspirou-me a oferecer como uma disciplina do curso de pedagogia, depois para biologia, geografia, e hoje inúmeros cursos de licenciatura. Tem vagas, já não mais em uma, mas em três disciplinas. Ela realmente se expandiu bastante. Eu passei a oferecer disciplinas dessa temática na nossa grade de cursos de especialização também. E o programa hoje atende não apenas os nossos alunos e professores da universidade, mas recebe nestas visitas lúdicas mencionadas pela Ana Paula, alunos e professores de outras instituições de ensino. E não é raro recebermos grupos de alunos que fretam o ônibus e que viajam toda noite apenas para estar naqueles instantes conosco, conhecendo a proposta do programa e tal como disse a Ana, reencontrando a criança que eles um dia foram e que ainda está bem viva dentro deles. Que bom, né? Que bom que não se perdeu. É verdade. Quais são os brinquedos mais antigos que se tem ali na brinquedoteca? Bem, o pião é seguramente um dos brinquedos, embora o nosso exemplar não seja tão antigo, mas ele é um representante de um brinquedo milenar. O pião é um brinquedo que foi localizado em sarcófagos egípcios, em túmulos milenares. Que interessante. Piões de 4 mil anos. E a grande inquietação é o que esses piões estavam fazendo dentro de túmulos? Bem, não só os piões, mas também outros jogos, inclusive jogos de tabuleiro como o CN, eventualmente caixas de bonecas, eram colocadas dentro de sarcófagos com a intenção de que aquela pessoa nobre, naturalmente um nobre, falecida, na sua trajetória rumo a outra vida, pudesse levar aquilo que era importante na vida terrena. E aí nós já vislumbramos um lugar de destaque ao brinquedo, ao jogo, que os acompanhava nesta vida, também porque eles muitas vezes faziam parte de ritos religiosos, de cerimoniais religiosos. Os brinquedos estão muito ligados na sua origem a práticas religiosas. E a rigor, se pensarmos bem, os brinquedos ligam o que existe ao que não existe. Os brinquedos são uma ponte, eles nos ligam com o inefável. A religião é isso também, é esse religário com algo que nos transcende. Talvez por isso um dos destinos que a brincadeira recebe depois que nós todos ficamos gente grande é a arte, é a literatura, é o cinema, enfim, é a fruição cultural, mas é também a religião, a atividade religiosa, a fé, tem lá a sua raiz mais remota na capacidade de brincar. Professora Terena, a gente vai continuar falando do lúdico, da literatura, vamos continuar falando destas questões aí, mas dentro da acessibilidade. Hoje nós temos o quadro de acessibilidade trazido pela Mariana Baile e ela que vai nos dar as dicas. Muito boa noite, Mariana. Boa noite, Helena. Boa noite às nossas convidadas e você em casa que está nos assistindo. Amanhã é o Dia da Criança e unindo essa questão da acessibilidade com o Dia da Criança, eu trago a dica de um livro que vai ser lançado amanhã. O livro se chama Tatã, A Vida de Skatista e o autor é o Frederico Mânica. Esse livro vai ser lançado amanhã, inclusive a gente pode ver algumas imagens desse livro, né? A capa aí, você tem mãos, Lena. Esse livro conta a história de um menino que nasceu em um navio em alto mar e ele circula por águas internacionais, visita diversos países, passa por vários continentes. O Tatã, ele tem deficiência auditiva e ele tem o sonho de ser um skatista profissional. Então, ele vai em busca desse sonho, ele aprende a surfar também, aprende a andar de skate, vai conhecendo diferentes amigos por esses lugares que ele passa e o que o livro ressalta é a forma como é possível o Tatã interagir com essas pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes raças, crenças, enfim, toda uma diversidade cultural e também geográfica, enfim, de cada lugar que ele vai passando. O Tatã, por ele ter deficiência auditiva, ele se comunica de várias formas, através da leitura labial que ele utiliza para compreender o que as pessoas estão dizendo, ele faz gestos, ele escreve, mas o que mais ajuda ele realmente é a língua de sinais. Só que ele comenta que nem todas as pessoas sabem a língua de sinais, então, ele utiliza algumas outras alternativas também para se comunicar, mas mostrando sempre que o mais importante é essa união e essa amizade que ele tem, o carinho pelas pessoas, independente de diferenças físicas ou até a personalidade da pessoa, enfim, independente de qualquer diferença, ele consegue essa comunicação, essa amizade, o carinho pelas pessoas que ele conhece ao longo dessa trajetória. Então, fica aí a sugestão amanhã, no dia da criança, a obra vai ser lançada. Essa obra, ela tem indicação para crianças a partir de 7 anos de idade, até mais ou menos 13 anos, no início aí do ensino fundamental. Então, é uma boa sugestão para os pais que quiserem levar os filhos lá. Vai ter uma sessão de autógrafos, acompanhada por uma exposição de arte com as telas que são as pinturas, as ilustrações do livro. Vão estar lá também o ilustrador, o autor, num bate-papo com as crianças que vão prestigiar o evento. E esse lugar vai ter, o Benx, aqui em Porto Alegre, tem também uma pista de skate onde é possível então as crianças irem lá e também exercer esse brincar no seu dia, que é o dia da criança. Então, fica aí a sugestão para essa data amanhã. A partir das 4 horas da tarde, tem entrada franca. Fica aí a sugestão, Lena. Acho que é uma boa dica, né? Uma boa dica, a gente passou a semana inteira falando de sugestões sobre o dia da criança e amanhã é um dia. De brincar com a família. Agora estamos falando aqui aliado à educação. Com certeza, a gente une a literatura, acessibilidade, essa questão das diferenças, é importante as crianças já trabalharem isso desde cedo. Claro, e curtir como sempre, não só a semana ou o mês, mas todo dia. Com certeza. Obrigada, Mariana, mais uma vez. Bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira. Igualmente. Para a criança que está aí dentro. Com certeza. E a gente faz um brevíssimo intervalo Tchau.